E o Bolsonaro, claro, falou do Genivaldo. Vamos lá. O tenente-coronel, como você mostrou, né, Reinaldo, Daniel Nunes criticou a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro também criticou hoje a imprensa, a cobertura da imprensa no caso da morte de Genivaldo de Jesus Santos, que foi asfixiado numa viatura da PRF, Polícia Rodoviária Federal, na semana passada. Bolsonaro voltou a sair em defesa da PRF e disse também que a justiça, mas sem exageros. A declaração dada hoje durante uma coletiva de imprensa em Recife, cidade muito atingida pelas chuvas. A gente daqui a pouquinho fala sobre esse assunto aqui no programa. Bolsonaro foi indagado por um repórter sobre o caso Genivaldo, sobre a cobrança feita pela OAB de prisão cautelar dos policiais envolvidos. Aí ele pegou o microfone irritado, Reinaldo, e respondeu o seguinte. O áudio não está dos melhores, não está tão bom, mas dá para entender o que disse o presidente. Vamos ouvir, a gente tem aqui também as aspas depois para trazer mais claramente para vocês. Mas o Ministério Público, a Polícia Federal, que já teria afastado os dois, os cinco servidores da PRF, não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. A justiça vai decidir esse caso e com toda certeza será feita a justiça, né? Mas todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pensão por parte da mídia, que sempre tem um lado. O lado da bandidagem, como lamentavelmente grande parte de vocês se comporta, sempre toma as dores de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos com serenidade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Olha, eu posso dizer o seguinte, fale pelo senhor sobre tomar lado de bandidagem por mim, não. Eu sei os textos que eu já escrevi em defesa da polícia e eu sou mídia. O senhor, uma vez, deputado, pediu para que uma milícia assassina da Bahia se transferisse para o Rio de Janeiro. O senhor vê, o seu filho condecorou o Adriano da Nóbrega, miliciano. Mais do que condecorar, seu filho contratou a mulher e a mãe do Adriano da Nóbrega. O senhor vê, eu não lido com juízo de valor, eu estou lidando com fatos. Quando se... Presidente, quando se contrata mulher e filho de miliciano, isso é estar do lado do bem ou do lado do mal, na sua expressão? É estar do lado da bandidagem ou do lado da lei? Quando o senhor pede para que uma milícia da Bahia se desloque para o Rio de Janeiro, isso é estar do lado da lei ou do lado da bandidagem? Então, não. Não, não é verdade que a mídia está sempre do lado da bandidagem. Isso é uma distorção. Aliás, o tal do coronel falou isso também, tenente coronel. Não é verdade. Eu posso lhe mostrar os textos que eu já fiz em defesa da polícia e até fui condecorado. Hum? E por que o senhor falou disso falando do Genivaldo? Eu também não sei o que dizer fazer justiça sem exagero. Justiça é justiça. Né? O Genivaldo foi torturado e assassinado. Não é isso? Não foi isso que aconteceu? O senhor tem alguma dúvida ao assistir os vídeos? É uma fala lamentável, claro. Aí é assim, ah, mas que paixão por falar mal. Não, mas escuta, que coisa é essa? Não, não é verdade que a imprensa fica do lado dos bandidos? A boa imprensa fica ao lado da lei. E tem a imprensa que fica ao lado, inclusive, de policial bandido. Que também tem. Eu nem considero a imprensa. Considero outra coisa. Né? O senhor vê? Eu lido com fatos. Fatos, 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 fatos. Né? Pegue um texto meu defendendo bandido, para o senhor ver o que o senhor acha. Mas eu acho o discurso seu defendendo bandido. Estou mentindo? Ou quando o senhor convidou a tal da milícia baiana para ir para o Rio de Janeiro, o senhor estava defendendo gente boa? Ou quando o seu filho condecorou o Adriano da Nóbrega, estava condecorando gente boa? A Adriano era o que? Bandido. A milícia era o que? Bandido. É CQD, como se diz em matemática, né? Conforme queríamos demonstrar. Ou como queríamos demonstrar.